As novidades, óticas Filipe, marca própria. Exatamente, Filipe e Fire, uma armação mais linda que a outra, essa é Tata Italiano, vários modelos femininos, masculinos, e a Marge, ela gravou um vídeo, vamos dar uma olhada nos modelos? Aí você vai experimentando, olha só, um mais bonito que o outro, linha solar, linha para receituário, tudo isso, marca própria. Modelo clipom, um mais lindo que o outro e para cada ocasião também, né? Seja à noite, seja de dia, um ambiente mais social, um ambiente mais esportivo, assim, né? Tem sempre uma opção para você utilizar uma armação Filipe e Fire. Em todas as lojas tem isso? Em todas as lojas tem, inclusive aqui a promoção do modelo clipom, que é aquele 2 em 1, né? Se torna o óculos de sol, tem essa lente amarelada, mas tem também a fumê, né? A escura. Perfeito, perfeito. De 2,99 por 2,49, maravilhoso, viu? Aqui na rua, 25 de março. 9,99, rua São Bento 534 ao lado do metrô, no terceiro andar do shopping, 26 de março, e a partir de 1º de abril, rua Beraldo Marcondes, 62, lá em São Miguel Paulista. Quem vem? Economiza bem. Vodicas Felipe.